Gente, vamos de notícia? Eu tenho novidade sobre esse caso que eu vou trazer agora. Peço a sua atenção. Assalto no Marivan. Tá transtornando, inclusive, os moradores do Marivan. Essa situação de insegurança. A imagem você já vê. Olha a agressividade, meu amigo e minha amiga. Possivelmente nas redes sociais você já viu aí esse assalto. Foi o seguinte, dois homens chegam na sorveteria à noite. Isso aconteceu ontem. Zona sul da nossa capital aqui. Aracaju, Marivan. Um deles armado. Leva tudo aí como vocês estão vendo. Rende a dona do estabelecimento. Leva um monte de coisa da sorveteria. Agora, nesse primeiro momento, eu vou mostrar pra vocês uma... Olha aí, gente. Olha o absurdo. Olha o que submete o trabalhador. A gente sabe a dificuldade que é ter um ponto de venda, hein? Tanto de imposto que a gente paga. Ainda tem aluguel de lugar. É tanta coisa pra chegar o cidadão, rapaz, armado, levando tudo, humilhando. Humilha o motoboy, humilha o trabalhador, humilha a dona do estabelecimento, o vendedor. A gente tem novidade desse caso. Primeiro, vamos acompanhar a reportagem de Antônio Cardoso. Em seguida, eu vou ao vivo mostrar pra vocês a novidade. Antônio Cardoso, na cena. Era por volta das 11 horas da noite de ontem. Pouco movimento. O comércio sendo fechado. Então, dois homens aproveitaram. Eles vieram daquela esquina. Aqui é a Avenida Tiradentes, loteamento Marivan, na zona sul de Aracaju. Os dois homens vieram correndo e quando chegaram aqui, nesta sorveteria, eles renderam um vigia que trabalhava por aqui. O vigia, então, caiu nesta calçada e aquela câmera de segurança registrou tudo no local. E foi aí que tudo aconteceu. Os homens entraram aqui nesta sorveteria, renderam um trabalhador e também a dona proprietária do local. Momentos de tristeza e também de raiva, de revolta pelo tudo que aconteceu. Quem está aqui pra falar com a gente é a Emily, que trabalha aqui neste local e vem cobrar também mais segurança. Você pode vir só um pouquinho mais pra cá. Tudo aconteceu ontem e vocês estão abalados ainda, né? Muito. Estamos muito abalados, porque nós não esperávamos, né? A gente espera que aconteça com qualquer outra pessoa, mas nunca com a gente, né? O que foi que eles levaram ontem? Eles levaram notebook, levaram toda a renda do dia, levaram moto do segurança, levaram celular, levaram tudo. O que tinha, eles levaram tudo. Falando nisso, tudo que eles fizeram aqui, como é que está o segurança, como é que está a proprietária, como é que está a emoção desse pessoal? Um dos nossos funcionários, né? Que o meu colega, ele está muito abalado, muito mesmo, porque eles agiram de uma forma agressiva, né? A minha patroa, ela está bem fisicamente, mas psicologicamente não fica, a gente sabe, né? O segurança está mal também, porque eles foram agressivos. Se vocês olharem as imagens, eles tentaram dar uma coronhada, mas como ele estava de capacete, não, graças a Deus, não houve. Então, assim, estamos todos abalados. O rapaz, o vigilante, acabou perdendo moto, celular? Sim, sim, eles levaram moto, levaram o celular dele, levaram tudo. Inclusive, iam levar até a pop, né? Da patroa, só que graças a Deus, eles não acharam a chave. E está todo mundo em pânico. Falando nisso, esta avenida, por volta das 11 horas, é deserta, né? Pouca gente. Como é a iluminação? Como é a segurança nesse local? A segurança é escassa, né? A iluminação é totalmente escura, quem passar aqui a noite sabe. São muitos matos, né? Não temos polícia que passa por aqui. Enfim, a segurança está escassa, infelizmente. Emili, obrigado pelas informações, viu? O pessoal agora pede por segurança, né? Sim, com certeza. Mais seguranças, mais que carros de polícia passam por aqui, para que a população se sinta mais acolhida. Essa sensação de insegurança que a população vai vivendo. E a gente agora volta para o estúdio. Bora com informação nova? Já tem um preso, viu? É! Informação ao vivo, agora com o Marcos Couto. Me conte, Marcos, quer dizer que dos dois, um já está atrás das grades, né? Me conta esses detalhes, se tiver informação do outro também, para que a população contribua com o trabalho da polícia. Boa noite! Boa noite, Mariana. Mais um trabalho conjunto das polícias. E agora, a própria Polícia Militar em Ação. Estou falando da Rádio Patrulha, os Leões da PM, em parceria com o primeiro batalhão, que tem à frente o Tenente Coronel Gladstone. Os policiais receberam a informação que havia um suspeito na Grande Aracaju, município de São Cristóvão. E a Rádio Patrulha, o primeiro batalhão, uniram forças e foram até o local. E lá, se depararam com uma residência no bairro Rosa Elzi, em São Cristóvão. Quem estava? O Gabriel. O principal suspeito de invadir esta sorveteria que fica no bairro Santa Maria, na zona sul de Aracaju, e ter realizado o assalto. Ele não estava só, ele entrou sozinho, mas tinha um comparsa lá de fora. Só que a polícia conseguiu prender já o primeiro, que estava com arma de fogo. E, desta vez, ele foi preso com munições e drogas, como explica o Tenente Coronel Gladstone. Quer dizer que um trabalho conjunto, rápido, resposta à sociedade. Boa noite para o senhor. Boa noite, Marcos. Boa noite, Mariana. Realmente, o fato aconteceu ontem, por volta das 23 horas, e desde o horário da ocorrência, que o primeiro batalhão, também os batalhos especializados, estão em campo aí, tentando identificar, localizar e capturar esses indivíduos. Hoje, nós estávamos ali, seguindo as diretrizes do nosso comandante-geral e do comandante do CPMC, nós estávamos ali no bairro Santa Maria, realizando rondas, no sentido de localizá-los. E, paralelamente, os batalhões especializados, como o RP, estavam também rondando. E, numa dessas rondas, quando eles passavam ali pelo bairro Eduardo Gomes, populares, que possivelmente viram as imagens, circulando nas redes sociais, os abordaram e passaram para eles a possível localização desse indivíduo. Um estava em casa, ou seja, o Gabriel, o outro conseguiu escapar. Como foi essa ação da prisão? Aí, com essa informação, a aguardação da RP foi até o local, conseguiu fechar o cerco, a residência, ele ainda tentou fugir pelo fundo da casa, mas foi capturado. E, no momento da prisão, ele foi localizado com ele de uma quantidade expressiva de substância análoga, a droga, e também uma quantidade de munição. Coronel, ele chegou a revelar o paradeiro do comparsa, aquele que estaria do lado externo, ou seja, aguardando ele na ação criminosa? Negativo. Ele disse simplesmente que ele teria ido para o interior, mas não disse ainda a localização exata desse local. Mas as guarnições do primeiro batalhão da Rádio Patrulha continuam realizando rondas? Continua, até porque o nosso objetivo é reduzir os índices de criminalidade, né? E a gente não pode sossegar. A gente vai estar aí em campo, diuturnamente, trabalhando em prol da população. E eu quero deixar claro aqui que o primeiro batalhão, como também as especializadas, estão aí o tempo todo nas ruas, trabalhando. E o Marivan é um dos bairros que é contemplado aí pelo primeiro batalhão com essas ondas. Inclusive, nós estivemos hoje lá falando com a proprietária, né? Do estabelecimento. E a mesma realmente disse que vê as viaturas passando por lá. Só que essas situações acontecem, mas aí a polícia age rapidamente e consegue dar uma resposta. Falando em rapidez, o tênis coronel Glass, antes de nós entrarmos aqui nessa reportagem, ele recebeu uma ligação, já estava saindo, pedi licença a ele, a guarnição foi à frente e ele está aqui aguardando. Coronel, muito obrigado pela sua entrevista e pode cair em campo que vamos aqui destacar outras informações. Por nada, nós agradecemos também aí, né, o espaço que vocês dão pra gente, digo, o nosso trabalho e qualquer coisa estamos à exposição. Obrigado, tenente coronel Gladys, o comandante do primeiro batalhão, a rádio patrulha permanece aqui porque a guarnição da RP, que é comandada pelo tenente coronel Vitor, a guarnição está aqui na central de flagrantes, no barril de Santos Dumont, porque o suspeito conversa com o delegado de polícia nesse exato momento pra trazer informações do paradeiro do material que foi levado no assalto e sobre o paradeiro do seu comparsa. A qualquer momento, outras informações aqui na TV Atalaia, porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Miro Ribeiro, direto aqui da central de flagrantes, no bairro de Santos Dumont, Marcos Couto. Para o Cidade Alerta, Mariana. Muito obrigada, viu, Marcos.